Vamos bater um papo sobre autoconhecimento? Nesse vídeo aqui eu quero te passar o guia completo de tudo o que você deve considerar quando o assunto é autoconhecimento. Então, se você está nessa jornada, você precisa ver esse vídeo até o final para saber tudo o que você vai levar em consideração para de fato dizer que você está fazendo autoconhecimento. Beleza? Então, vamos junto! Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e desenvolvedor da metodologia MIRI, que é composta de mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes e também desenvolvedor da vivência pré-hiperinatal e do curso de formação em cura de feridas pré-hiperinatais. Cara, todo vídeo é esse mesmo papo. Será que as pessoas já não sabem que você é Manuel, do Núcleo Terapêutico Sinapse e desenvolvedor da metodologia MIRI? Então, quando o assunto é autoconhecimento, de fato, o que eu percebo na maioria das pessoas é que eles não têm o panorama completo do que realmente é se autoconhecer. Se autoconhecer, claro, é você compreender mais sobre você enquanto comportamentos, emoções, padrões. Então, muitas pessoas iniciam aí, através de algumas abordagens terapêuticas, uma investigação. Você se torna um Sherlock Holmes, né, da sua própria história. Você é esse investigador. E eu acredito que aqui seja a parte onde as pessoas mais estão acostumadas, né, e querem fazer o seu autoconhecimento, explorando a sua história. E aqui eu quero já te dizer, se você quer ser investigador realmente da sua história, você precisa explorar o território pré-hiperinatal. O momento que você estava sendo gestado na barriga da sua mãe, nascimento e o pós-nascimento, porque ali se formatam as nossas bases para a nossa vida. O útero é a nossa primeira sala de aula. Então, para mim, autoconhecimento, nesse termo, né, de se investigar, porque tem muito mais do que isso, é sinônimo de explorar o território pré-hiperinatal. E isso é muito possível fazer, porque adultos acessam facilmente, né, esse material intruterino, essas memórias do período, desde a pré-concepção, concepção, todo o período gestacional, nascimento e posteriormente, ok? Então, realmente, existem muitas camadas dentro de nós que nós não nos conhecemos. E o que eu não acho que seja autoconhecimento é autoanálise, porque o nome já diz, é autoanálise. Você, muitas vezes, né, se você faz isso, você não se dá a permissão de se adentrar, se aprofundar nessas camadas mais profundas, porque, de fato, são muitas camadas, né, nós precisamos nos tornar um detetive arqueológico dessas camadas, é que nem a arqueologia. Ela tem várias camadas e cada camada diz respeito a um período de tempo ao analisar. Então, digamos que o período pré-hiperinatal é a camada mais profunda de todas, porque foi o início de nossa vida. Se você pensar em período pré-hiperinatal, o cérebro, a cognição, pensamentos não estavam formatados ainda. É um período pré-verbal, é um período pré-pensamento, onde as experiências acontecem muito em nossa parte biológica, somática, bioquímica e energética. Então, esse território acontece na exploração de memórias implícitas, que aparecem em sensações, que aparecem em metáforas, que aparecem em emoções, que aparecem em outros meios, né, diferente de uma análise. Então, se você, de fato, quer ter autoconhecimento, cuidado com muita autoanálise, que é a sua parte racional e cognitiva, tentando ligar um pontinho no outro, rápido demais, isso eu observo acontecendo com as pessoas, e é claro que eu já passei por isso, né, e deixei de querer ligar esses pontinhos rápido demais, porque quando nós adentramos esse território de memórias implícitas, a experiência é bem diferente. E sim, existem maneiras, treinamentos, né, da gente adquirir a habilidade de entrar em contato com essas memórias implícitas. E claro, se você encontrar um profissional, ele vai conseguir direcionar o trabalho, né, ao acesso, a tocar essas memórias implícitas, porque é aí que reside essas camadas mais profundas, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas não levam em consideração, e eu acredito que isso seja tremendamente importante, quando o assunto é autoconhecimento, e que as pessoas simplesmente não têm o autoconhecimento sobre isso. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já tá inscrito aqui no nosso canal? Deixa eu checar aqui nos dados. Você não se inscreveu ainda? Que sacrilégio você está cometendo? Porque se você não se inscrever no nosso canal, você pode perder conteúdos riquíssimos que podem mudar a sua vida. Então, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho. Embora a gente saiba que nem sempre o YouTube distribui, né, ele fala dos nossos vídeos pra todo mundo. Então, faz o seguinte, se você não está recebendo as notificações do meu vídeo, se desinscreve, se inscreve de novo e toca o sininho. E é claro, se você curtir aquele dedão pra cima, não tem problema, não curtiu, dá o dedão pra baixo. Mas tem mais um recado que eu quero te dar. Agora, vamos para a parte que eu realmente acho que é muito importante e que a maioria das pessoas não leva em consideração quando o assunto é autoconhecimento. Você já ouviu falar sobre o termo autorregulação? Pois é, talvez sim, talvez não. Mas é muito importante você conhecer como a sua biologia funciona, o seu sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo. Porque em suas respostas de luta, fuga, congelamento e colapso entre o ramo simpático e o ramo parasimpático, né, acontecem as nossas emoções, o processamento, a elaboração delas e o nosso estresse, o como a gente lida com afeto negativo quando o estresse chega pra nós, o como o nosso sistema é capaz de elaborá-lo. Então, você conhecer mecanismos que te acalmam, te relaxam verdadeiramente, é muito importante. Por exemplo, quando o seu sistema está ativado. Eu sei que esse é um termo técnico, né? Mas é quando você... não é só estar estressado. É quando o seu sistema começa a apresentar sinais, pistas de que tem algo acontecendo aí dentro de você e não é só explodir de estresse, não é só dizer que você está sobrecarregado. Isso aí já é o limite do estresse. Mas, por exemplo, existem muitas outras pistas bastante sutis, que não são tão sutis assim, vamos falar o bem da verdade. Se, por exemplo, você começa a estar ansioso, só que você não percebe, então você começa a comer mais, principalmente carboidrato refinado. Se você começa a ficar um pouquinho mais agitado, tamborilando os dedos, as pernas, os pés. Então, isso são sinais que o seu sistema está mostrando que ele está ativado, que existe uma certa ativação no ramo, ou principalmente simpático aí dentro, que o estresse já está aí. E muitas vezes nós ignoramos isso e nos transbordamos. E é quando nós, então, queremos nos acalmar. Então, você conhecer como o seu sistema se ativa é muito importante. As pistas que o seu sistema lhe dá. Por exemplo, assim, todos nós reagimos ao afeto negativo de acordo com o que existe no nosso repertório como mecanismos de compensação. Então, se eu estou estressado, se o meu sistema está ativado, existem mecanismos que eu já estou familiarizado, já está no meu repertório, para compensar isso. Como, às vezes, eu estou ansioso, eu vou comer. Às vezes, eu tenho algum vício de compra. Às vezes, vício por sexo. Às vezes, bebida. Sabe aquela coisa? Ah, eu preciso de uma taça de vinho para relaxar no final da noite. Isso se torna um hábito, e tomar álcool todas as noites. Por mais que digam que o vinho faz bem, você precisa estudar um pouco mais sobre os efeitos do álcool dentro do nosso organismo e não existem quantidades saudáveis, ok? Por um lado, o que o tano da uva ali pode, eu acho que é isso que fala, tá? Pode fazer bem. O álcool, ele traz muitos malefícios. O que eu quero dizer é que você precisa conhecer os seus mecanismos de compensação, tá? O que existe no seu repertório. E cada pessoa é única nisso. Porque todos nós temos maneiras, né? Mecanismos de tentar anestesiar as nossas emoções, de tentar evitar as nossas emoções, de não sentir. Às vezes, é se tornando racional demais, né? É falando mais do que o homem da cobra. Propósito, será que você ouvia isso quando eu era criança e onde você morava? Então, você precisa, se quer ter autoconhecimento, reconhecer esses sinais. Uma outra coisa que você precisa saber são os seus mecanismos de coping. O que isso quer dizer? Como você enfrenta determinadas situações. Quando você é desengatilhado, seu sistema entra em ativações. O que você costuma fazer? Você costuma explodir de raiva? Você costuma brigar e xingar e acusar as pessoas? Você costuma, dependendo do nível de ativação, se retirar e não querer falar mais com ninguém e se isolar? Você costuma querer mais contatos sociais ainda? Você costuma tentar agradar as pessoas, né? Porque elas não podem falar mal de você, elas não podem estar mal com você. Então, existem aqui muitas outras opções, na verdade, é uma lista toda desses mecanismos de como você lida, que são os mecanismos de coping, ok? Você precisa conhecer tudo isso, além de se conhecer. Então, o que eu observo é que muitas pessoas que praticam, digamos assim, o autoconhecimento, exploram a sua história em níveis não tão profundos assim, têm uma tendência muito grande a querer ficar analisando os fatos que a propósito isso é um mecanismo de coping, tá ok? Mas não conhecem as reações, ou como o seu sistema se ativa, ok? Não conhecem o que está disponível no seu próprio repertório como sinal de que o seu sistema está ativado e, então, a encontrar mecanismos de autorregulação mais assertivos, mais saudáveis, não depender de uma taça de vinho, não depender de um pacote ou uma caixa de bombom, não depender de uma barra de chocolate, um prato de macarrão, não depender de vícios aleatórios, ok? Você pode até fazer isso, mas é muito mais saudável você desenvolver os seus próprios mecanismos e eu não poderia dizer faça a meditação, faça a mindfulness, faça a prática XPTOZH, porque você tem que saber aquilo que funciona para você. Isso é autoconhecimento. Então, dependendo dos meus níveis de ativação, eu sei o que funciona para mim, eu sei o como me autorregular, eu sei principalmente o como me perceber antes de chegar num transbordo emocional que tem uma tendência de ser bastante disfuncional, trazer o esgotamento, explosões. Então, essa percepção, para mim, tudo isso é um mapa do autoconhecimento. Você precisa saber o como se relacionar e lidar com tudo isso. Então, se o assunto é autoconhecimento, você já sabe o caminho que você precisa seguir. Nós aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse desenvolvemos experiências para que as pessoas, de fato, consigam adentrar essas camadas arqueológicas emocionais mais profundas, tão profundas quanto o território intruterino, e também o como educar e ensinar as pessoas dessas outras partes que eu falei para você. Eu queria comentar com você sobre a nossa vivência pré-riperinatal, que é uma imersão presencial de três dias num grupo limitado de pessoas, onde eu vou usar todo o meu conhecimento de mais de dez anos somente explorando as feridas e traumas, choques intrauterinos, toda a minha expertise, junto com a minha equipe, nesses três dias, não só ajudando você a acessar essas camadas arqueológicas, mas também ali fazendo intervenções corretivas, baseado na metodologia MIRI, que eu falei no início do vídeo, em mais de dezesseis abordagens terapêuticas diferentes. É realmente uma experiência muito profunda que aqui no final do vídeo eu vou te deixar o depoimento de uma pessoa que você pode ouvir de palavras de outras pessoas como foi atravessar esta experiência, e também como acompanhamento, nós temos muito direcionamento para essas outras partes que eu comentei aqui com você nesse vídeo. Isso é fundamental, caso você, de fato, queira ser congruente com o autoconhecimento. Não é só para falar para as pessoas que você está fazendo o autoconhecimento, mas chegar nesses níveis mais profundos. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a falar sério, né? Eu sempre estou trazendo conteúdo de qualidade aqui, não é verdade? E eu vou aterrissando por aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu te vejo na próxima. Cara, fazia um tempo que eu não terminava um vídeo com essa fala. Te vejo na próxima. Mas o que eu diria para as pessoas é procurar uma vivência como essa, onde você vai falar, tocar as suas emoções, você vai falar as suas dores, se sentindo muito apoiado, num campo onde existe um suporte. E não é tão comum assim que a gente vá para um trabalho e encontre um campo que sustenta. E isso aqui é algo que eu sinto a todo momento. Todo o cuidado que o Manuel e vocês todas da equipe têm é muito importante. Então, eu diria, se você quer trazer mais alegria, mais satisfação para a sua vida, mais autoconhecimento e realmente resolver as suas questões, porque a vida passa muito rápido e não há sentido nenhum da gente ficar repetindo sempre as mesmas questões, e uma e outra vez ficar confirmando as dores da ferida, vamos fazer um curso como esse, que, como eu disse, é muito mais que o curso, é uma vivência realmente muito, muito profunda. Então, desejo a todos que pudessem desfrutar dessa energia que tem aqui, transformadora. Nossa, a pô, a prática... Enroscou tudo, cara. Vamos lá. Não só a...